O livro que eu finalmente terminei foi o Lady Oracle da Margaret Atwood. Foi um livro que eu não estava à espera que fosse tão complexo quanto ele é, apesar de ser um... eu leio-se muito bem, eu é que não... Foi o primeiro livro que eu li da Margaret Atwood e eu não sabia como é que ela escrevia e não estava preparada para os avanços e recursos que o livro tem na narrativa. Ou seja, nós temos capítulos em que vamos conhecer a história da nossa personagem principal, que é a Joanne Foster, em que só no presente há capítulos que são num passado próximo e há capítulos que são num passado muito longínquo, quando ela era miúda, memórias que ela tem venida. Foi um livro que eu gostei bastante. Nós vamos acompanhar a vida desta personagem, da Joanne, ao longo de todas as perpécias que ela tem. É uma rapariga com uma imaginação muito fértil, que tem problemas de imagem pessoal. Ou seja, ela, quando era miúda, era gorda e tinha problemas por causa disso. Mas era gorda por opção. Uma coisa que vocês vão descobrir ao longo do livro é que ela era uma maneira de se revoltar contra a mãe dela. Mas, ao mesmo tempo, ela, ao longo dos anos, depois, entretanto, emagrece e muda. Torna-se uma pessoa diferente, torna-se uma pessoa diferente, mas tem sempre aquele complexo de que a sua versão gorda um dia vai confrontar ou coisas assim das cenas. É um livro muito interessante. Não tem um final, pelo menos eu senti que não era um final fechado, mas que gostei da escrita da autora. Gostei de acompanhar esta aventura da nossa Lady Oracle. A personagem da Joanne é uma personagem que se reinventa ao longo da vida dela. Está sempre... é uma personagem um pouco romântica e um pouco iludida. E é interessante nós irmos descobrindo as ilusões dela e perceber que, se calhar, alguns dos problemas que esta personagem tem são apenas na cabeça dela. É um livro que é interessante. Não sei se é o melhor livro para começar a ler Margaret Atwood, mas eu queria começar por algum livro e este foi o que me tinha chamado mais a atenção. Porque, no início do livro, nós sabemos que esta personagem fingiu a sua morte para desaparecer e isso também é uma coisa que fica mais ou menos resolvida no final do livro. Depois fiz uma releitura e o livro foi o Hobbit, do Tolkien. Não é, como eu estava a dizer, não é o meu preferido porque eu gosto mais da narrativa do Senhor dos Anéis. Acho que é muito mais rica, com muitos detalhes. E quanto mais gosto desse, se calhar menos gosto deste. No entanto, continuo. É uma boa obra. É a obra por onde vocês devem começar a ler Tolkien. Depois li uma novela que se chama Last Breath. Que é uma prequel para o livro The Good Daughter, da Karing Slaughter. É uma espécie de thriller ou policial. Mas eu penso que seja mais na categoria de suspense e thriller. Em que nós acompanhamos uma personagem que tem um passado um pouco complexo. E que nós conhecemos essa personagem e acompanhamos enquanto ela tenta resolver um caso. Ela é advogada e ela tenta representar uma pessoa e nós vamos acompanhar a narrativa que há ao longo de apenas um dia. E como as coisas não são bem aquilo que aparentam. Foi a primeira vez que li Karen Slaughter. Gostei. Confesso que a personagem principal, vou ligar algumas alturas em que... É uma novela, portanto, rapidamente eu estava a perceber que as coisas não iam correr muito bem. E estava-me a irritar um bocadinho com a personagem principal. Mas eu achei que estava bem construída a história. E estou com vontade de ler o livro, o thriller principal, que é o The Good Daughter. Que eu penso que tinha sido há pouco tempo em português. Depois fiz uma outra releitura. Que foi A Casa Dourada de Samarcanta, de Hugo Pratt. Que é o nono livro da série do Corpo de Maltese. É um dos meus livros preferidos. É um dos poucos que eu tenho do Corpo de Maltese que tem ilustrações a cores em aguarelas. Eu tenho um fascínio pelas aguarelas deste autor. Vou mostrar-vos aqui algumas das ilustrações. Este livro, o início, também temos algum contexto histórico e algumas referências que o autor teve ou tinha na construção. Penso que o da história e da própria caracterização das personagens. É um livro que se passa entre o território grego e turco e algumas das cenas relatam ou falam um pouco sobre isso. E nós conseguimos perceber que o autor fez alguma pesquisa sobre o assunto. Depois li o famoso Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E que livro, que novela, porque ele é pequeno, portanto pode ser considerado uma novela. É brutal. Adorei, 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 adorei o livro. Excepto o final. Como é que eu vou te explicar? O final indica que poderá haver alguma esperança. Ou pelo menos eu senti que havia alguma esperança. E eu nisso gostei muito mais do 1984. Que eu acho que o final não dá grande esperança de mudança. E era isto que eu estava à espera do final para este livro. Fahrenheit 451, 1984. Para mim são obras que deviam ser... Eu não quero dizer obrigatórias. Porque isso faz com que as pessoas não as queiram ler. Mas são leituras que todas as pessoas, alguma vez, durante a sua vida, deveriam fazer. Porque há muita coisa que se passa à nossa volta e estes livros ajudam-nos a abrir os olhos. O que é que fala este livro? Este livro é uma distopia em que a nossa personagem principal, o Guy Montag, é um bombeiro. Só que a função dos bombeiros não é aquela que nós estamos habituados. Neste caso, eles queimam casas em que os seus moradores, ou os seus donos, tenham livros. Portanto, o livro é um objeto proibido. Pensar pela sua própria cabeça é algo que não é muito recomandar. Sentir, questionar, sentir coisas negativas, ter pensamentos que não são muito positivos, é algo que não é recomendado. E é muito interessante pensar que esta obra foi publicada nos anos 50. E que, hoje em dia, há muito esta filosofia de que todos temos que ser felizes, todos temos que procurar felicidade. Que não é algo novo, no entanto, eu acho que as redes sociais também ajudam muito a espalhar essa mensagem. E eu acho que é importante também ter momentos baixos para que podamos apreciar melhor os outros momentos. Portanto, enfim. É um livro que eu gostei imenso, recomendo. Eu penso que a leitura, por vezes, pode não ser muito fluida. Porque há muita coisa, numa novela tão pequena, há muitos conceitos. Há alguma filosofia. E há certos diálogos entre as personagens que são um pouco densos. E que eu acho que é um livro que tem que ser lido com alguma calma. Foi um livro que eu, pelo menos, li-o dessa maneira. Para interiorizar tudo. Mas, das distopias clássicas que li, acho que está fantástico. Tanto este como o 1984 são livros que são qualquer coisa de outro mundo. E depois, mudei-me para uma coisa super leve. Eu já tinha saudades de ler esta autora. Já não li há uma série de meses. E não li nenhum livro novo. Fiz uma releitura de um dos meus livros preferidos dela. Que é um romancezinho. É um chiclete. Que foi As Lágrimas da Lua, da Nora Roberts. E agora eu pergunto-vos. Alguma vez começaram a ler uma trilogia pelo segundo livro? E alguma vez aconteceu-vos gostar, não gostarem muito do primeiro? Não quererem saber do terceiro? Mas o segundo? Aquele intervalo sacana entre o início de uma trilogia e o final da trilogia? Ser aquilo que vocês gostem? Culpada. Esta trilogia eu comecei a ler pelo segundo livro. Nem sabia que era uma trilogia. Continua a ser um dos meus livros preferidos. Passa-se na Irlanda. É uma das séries que ela tem que se passa na Irlanda. Em que nós acompanhámos duas personagens que se conhecem desde sempre. Que é o Sean e a Brenna. Que são duas personagens completamente opostas. E no entanto, é muito interessante ler. Eu pelo menos gostei do romance. E da química que estas duas personagens têm. E das picardias que eles têm. Para mim é a melhor parte. Não é daqueles livros que acrescenta alguma coisa. Por norma, os romances mais românticos desta autora. Não acrescentam grande coisa. E agora é aquela parte em que eu vos falo dos livros que estou a ler. Estou a ler neste momento dois calhamaços. Bastante dispares. O primeiro é o American Gods do Neil Gaiman. Que estou a fazer a leitura conjunta com o Vasco do canal Creio P. Santos. Estou quase a chegar a meio. Este livro é viciante. E pelo menos estou a achar que a história é muito viciante. Quando estou a ler, não apetece parar de ler. Para quem gosta de mitologia, deuses e coisas assim do género, acho que é muito interessante. Para quem tem um mínimo de noção de geografia dos Estados Unidos, também acho que é interessante. Porque acaba por ser uma... Por menos grande parte do livro acaba por ser uma road trip ao longo dos Estados Unidos. E até agora estou a gostar. Depois de um espectro completamente diferente, mas na mesma um calhamaço, estou a ler finalmente The Crow Girl, de Eric Axelsund. Eu ainda não cheguei às 200 páginas e o livro já teve aqui umas cenas bastante lentas. Algumas um bocadinho gráficas. A narrativa é um pouco... Pelo menos eu achei agora ao início. Tem umas coisas que são um pouco lentas, mas que... Como os capítulos são pequenos ou quase não têm capítulos. Pelo menos não na maneira que nós normalmente estamos habituados a capítulos. Faz com que a pessoa queira continuar sempre a ler, sempre, sempre, sempre a ler. Estou a gostar e vai ser uma das leituras que eu vou levar para setembro e que irei acabar durante o September Thrills. E vocês, o que é que andam a ler? Digam nos comentários. Já leram algum destes livros? Estão a ler algum destes livros? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto